Olá, hoje nós vamos falar sobre os nãos que nos fazem sonhar. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bonito, que são os nãos que nos levam a sonhar. Parece esquisito isso, né? Como é que um não me faz sonhar? Mas esse é um processo muito bonito de acompanhar. Todos nós nascemos com muitos desejos. O desejo é uma característica inata do ser humano, algo que nos mantém vivos, que nos mantém ativos na vida. E muitas vezes é difícil demais lidar com as crianças que são talvez os desejos ambulantes por aí. O desejo faz parte, ele é o querer, o querer imediato. Mas o desejo, quando sempre realizado, ele mantém a gente no momento presente. Mas não o momento presente do qual eu sempre falei. Ele mantém a gente no instante, na realização instantânea. Quase como que jogar álcool numa mesa e ver aquele álcool evaporar. A hora que eu tenho um desejo por comer um chocolate, eu vou lá e como um chocolate, puft, acabou. O desejo feito, próximo da lista. E a lista pode ser imensa. A lista das crianças é imensa. Basta um passeio no shopping e você começar a prestar atenção em tudo o que eles querem. Não, mas aquilo é o que eu mais quero, é o que eu mais quero na minha vida. Mãe, por favor, por favor, por favor. Virou a esquina. Não, mas agora é esse que eu quero muito. São os desejos. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade imensa de dizer não. Como se cada não a gente tirasse um monte de coisa das crianças. Mas a cada não a gente dá algo muito importante. Que não é somente a frustração, que a gente também já falou em outro vídeo. A gente dá a noção do tempo para as crianças. Eu vou explicar. Quando minha filha me pede para comer chocolate durante a semana, e a regra de casa é comer nos finais de semana, e eu falo para ela, não, hoje não é dia. E ela fala para mim, mãe, mas quantos dias faltam para chegar o dia de comer chocolate? Aí eu falo, vamos ver, hoje é terça. Falta quarta, falta quinta, falta sexta. Quando chegar sexta de tarde, você pode comer. E aí ela olha para mim e fala, mãe, só faltam dois dias? Eu falo, só? Só faltam dois dias e meio. Falta pouco. A hora que eu digo não para o desejo do agora, e eu crio esse tempo até sexta-feira de tarde, por exemplo, esse tempo passou a existir. A criança que aprende o tempo, porque ela não tem o seu desejo realizado, ela transforma esse desejo numa vontade. A vontade de comer o chocolate, ela está lá. Mas ela suporta esperar, ela aprende a noção do tempo, porque o tempo passa a existir. Se eu comer esse chocolate imediatamente, não tem tempo. Eu já resolvi. Desejo próximo da fila. A hora que eu entendo e eu amplio essa noção de tempo, porque ele passa a existir, a criança passou a viver, não mais no desejo, e sim numa vontade. que tem data para acontecer, que tem investimento de espera, investimento às vezes em alguma ação dela, tem investimento de lidar com a vontade e com o desejo. A hora que a gente faz isso, a gente está ensinando uma coisa muito importante para os filhos. Além da noção de tempo, é a noção de dedicação. Então, vamos pensar numa possibilidade de que a gente vai viajar nas férias, depois que todo mundo passar de ano, por exemplo. Ah, mas eu queria viajar agora. Não, mas agora não dá. A gente precisa fazer todo esse caminho. Esse caminho é tempo. Esse caminho é dedicação, investimento, aposta de que vai dar certo. E esse caminho começa a ensinar uma noção para as crianças de sonho-projeto. A noção de que eu boto lá um objetivo, algo que eu quero muito, que eu sonho com aquilo, e que aquilo vira um projeto da minha vida. A hora que esse sonho-projeto, ele fica claro, a criança, como a gente também, a gente começa a viver essa jornada, essa dedicação, esse processo até chegar lá. É um processo cheio de coisas boas, cheio de frustrações, muitas vezes não acontecem no tempo como a gente queria, e muitas vezes nem vai ser do jeito como a gente sonhou. Mas vai chegar o momento de viver esse sonho-projeto. Talvez muito melhor do que a gente foi capaz de sonhar, talvez não dê certo, e a gente vai buscar um novo sonho-projeto. E assim a gente segue na vida, sempre colocando algo que nos motiva, que nos faz dedicar, e que nessa jornada faz com que a gente melhore como pessoa. A hora que a gente diz não para o desejo do shopping, do chocolate, e a gente ensina o tempo, porque a gente ajudou essa criança a construir a noção de vontade, a gente está ensinando essa criança a também, compreendendo o tempo, e compreendendo que muito depende da dedicação dela, a construir a noção do sonho-projeto. A vida de quem sonha é uma vida com sentido, porque é uma vida em busca de algo. A vida de quem apenas tem os desejos realizados é uma vida volátil, que não me faz investir em nada. Eu apenas tenho a impressão de que apenas desejando eu já tenho o direito de receber. Isso é super perigoso, porque faz com que a vida fique fast food, ela fique de rápida digestão. E eu vou cada vez mais precisando de cada vez mais chocolate para acalmar todo esse buraco de não ter um sonho para sonhar. O sonho de uma criança, muitas vezes ele já aparece. Um sonho do que eu quero ser quando crescer, um sonho que eu quero fazer uma viagem, um sonho que eu quero conquistar determinada coisa, um sonho de um esporte. E esse sonho pode ser um projeto, que essa criança desde sempre vai aprender que existe a parte dela. E aí tem uma coisa muito bonita nisso, que é, na hora que esse sonho chegar, ele vai virar realidade. E é nessa realidade vivida que a gente tem a condição de criar um novo sonho e de se dedicar de novo. É uma jornada de vida, que ao longo desse processo, o momento mais importante é o agora. Porque o agora, ele é resultado do que aconteceu ontem e ele é a sementinha do que vai acontecer amanhã. A criança que aprende isso, porque ela se percebe nesse processo de tempo e ela se percebe a cada não que ela recebe, construindo vontade, construindo sonho, essa criança, ela é mais feliz. Por quê? Porque ela não está na mão dos desejos, que são muitos. E ela começa a perceber que é ela que está no comando da capacidade dela de sonhar. A dica que eu queria dar hoje para vocês é esse livro, O Homem que Amava Caixas. É um livro de um homem que tinha um grande amor. E através desse amor pelas caixas, ele conseguiu se comunicar com o mundo. É muito bonita a história. E eu recomendo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Que você sonhe muito. Busque seus sonhos. Porque eles trazem um colorido enorme para a nossa vida. Um sentido, muitas vezes. O Homem que Amava Caixas